Transplante do coração deve voltar a ser feito aí na Bahia. Quem traz informações e detalhes é o meu querido Matheus Caldas, no Minuto On. Olha só. Fala, pessoal! Hora do Minuto On pra você que tá acompanhando o Universo. E lá no Aratu On você verá uma matéria exclusiva da repórter Joana Castro, que revela que a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia voltará a realizar transplantes de coração. A Bahia está há um ano e sete meses sem realizar os transplantes, mas segundo a CESAB, o Hospital Ananeri deve voltar a realizar o procedimento até outubro. A pasta aponta que a realização do transplante foi paralisada por conta do reflexo da pandemia, que gerou, abre aspas, uma mobilização para oferta de outros serviços, fecha aspas. E pra você conferir todos os detalhes, acesse o Aratu On apontando a câmera do seu celular. Pra isso que é Recode aqui do meu lado.